E aí, galerinha do canal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, certo, galera? Hoje, pessoal, aqui sem fazer propaganda marca, sem nada Mas eu quero estar mostrando aqui um suplemento vitamínico e mineral, desculpe Que eu comprei essa semana, certo? Aqui eu comecei a dar aqui a cristal, esse suplemento, beleza? É o ADE em pó mais cobalto da Veto Brás Certo? Aqui, galera, ele pode dar para cavalo, ovinos e caprinos, suínos, bovinos e aves Beleza? Suplemento vitamínico e mineral para alimentação animal Um quilo, baguei no valor de 20 reais aqui, beleza? Extremamente cheiroso, galera Um atrativo no olfato muito bom, entendeu? O gosto também é bom, pelo que eu fiquei sabendo Entendeu? Aqui, ó Suplemento vitamínico e mineral para alimentação animal Certo, galera? Ele tem vitamina A, vitamina D3, vitamina E, cálcio e cobalto Beleza? É... Indicações O ADE em pó mais cobalto, Veto Brás Beleza? É... Deixa eu dar uma focada aqui Deixa eu dar uma focada, galera É... Esse produto contém só... É... Contém somente... Não Indicações... ADE em pó mais cobalto, Veto Brás É um suplemento vitamínico e mineral composto por vitaminas A, D e E É... Protegidas mais cobalto Indicado para aves, bovinos, bubalinos, caprinos, equinos, ovinos e suínos Em todos os casos em que haja necessidade de suplementação de vitaminas A, D e E e cobalto É... Principalmente no período da seca Onde as pastagens... Onde as pastagens estão mais pobres nesses nutrientes Entendeu? É... Esse produto contém somente vitamina A, D, E, cálcio e cobalto Devendo ser complementado com outras fontes Exemplo, ração e tal Entendeu? Tá aqui a... É... Administrar... Seguindo as orientações Bovino e bubalino 4 gramas por animal por dia Podendo ser misturado ao volumoso É... Se dado no coxo Na ração Ou na suplementação mineral Animais em crescimento e adulto Administrar... 3 gramas É... Por animal por dia Podendo ser misturado ao volumoso Se dado no coxo Na ração de suplemento mineral Equinos... No caso... É... Equinos... É... Equinos até 100 quilos de peso corporal Administrar... 2 gramas por dia Por animal No caso... É... Equinos com mais de 100 quilos Por peso corporal Administrar 3 gramas Para cada 100 quilos de peso corporal Por dia Por animal Para qualquer fase O produto pode ser também Administrado na ração Ao volumoso Quando dado no coxo Ou na suplementação Desculpa aí a guina aí galera A gente quer no saco O que eu acho que ela quer pôr Não sei Entendeu? Mas tá zoadando aí É... E aviso Suíndos administrar a proporção De 1 quilo por tonelada de ração Certo? É... Uma observação O produto deve ser fornecido Enquanto durar o período seco Houve a necessidade de poupar Dos animais Ou a critério do profissional assistente Do rebanho Beleza? Aqui... É... Questão de validade Né? Fabricação O selo aqui do Ministério da Agricultura Certo? E tá aqui Um suplemento bem top Certo galera? Eu resolvi fazer vídeo Que às vezes tem gente Que tem dúvidas e tal Mas aqui Esse aqui é extremamente importante Entendeu? Pra quem tem animal aí Com essas deficiências Ou quer dar um engordar Dar um recuperar Também muito bom Aqui substitui tranquilamente O AD É injetável Só que assim É... O injetável Você vai ter Um... É... Um resultado mais rápido Né? Porque você tá injetando ali Diretamente Mas aqui Esse aqui Você não vai ter É... Você vai respeitar No caso O bem de ter animal Né? De não tá É... Introduzindo agulha Furando o animal Nem nada Entendeu? E aqui fica de boa É um manejo bem mais prático Entendeu? Até no... No sal mineral mesmo De gado Você pode tá colocando Leva no pasto E o próprio animal Vai lá consumir Entendeu? Então é basicamente isso aí galera Aves também Fica fácil o manejo Cavalos É... Ovinos e caprinos Suínos Búfalos Entendeu? E é isso aí pô Um suplemento que eu tô usando aqui Já usei antes Sem... É... O... O cobalto Entendeu? Era só ADE... É ADE em pó Da Vete Brás Entendeu? E agora Eles tão fazendo com O aditivo aí Que é o cobalto Beleza galera? Aqui foi a embalagem aqui Que eu... É... Abri pra poder fazer a mistura De narração de cristal E aí o que sobrou Eu coloquei em uma vasilha Bem lacrada Beleza galera? Então é isso aí Tamo junto Um forte abraço Que Deus abençoe a todos Quem não for inscrito Se inscreve aí no canal Pra tá fortalecendo Certo? Deixa aquele super like maroto aí Pra ajudar Sempre se inscreve nos canais parceiros Certo? E quem tiver dúvida Deixa aí nos comentários do vídeo Ou podem me chamar diretamente no WhatsApp Meu contato está lá na página inicial do canal Beleza? Então é isso aí Um forte abraço Que Deus abençoe E até o próximo vídeo Tamo junto Tchau 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 Tchau